Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, logo depois do radar. A gente começa aqui para esclarecer as dúvidas de vocês a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que nós vamos colocar aí na tela. ConsumidoremPauta.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530. O WhatsApp, se vocês preferirem, é o 98451 6352. Ou então, quem desejar, pode usar a nossa página no Facebook. É só digitar ConsumidoremPauta. Tá bom, então? Mandem para cá as perguntas. Todos os esclarecimentos a gente vai dar sempre que tiver um problema aqui. Antes de anunciar o meu convidado de hoje, que é um convidado especial, como vocês todos sabem, e que hoje está substituindo o doutor Santini, que o doutor Santini viajou, eu quero anunciar aqui a presença do professor Cláudio Bonato, que no sábado passado, dia 16, completou 70 anos. Então, eu quero deixar um abraço, mas ele sabe o quanto tem de fraterno esse meu abraço, o quanto tem de carinho e de amizade pelos 70 anos que ele completou. Mas a Sandra me entra aqui no ouvido, dizendo que também deixa um abraço muito grande do professor Cláudio Bonato. Mas não é só ele, não. Hoje, dia 18, está de aniversário a doutora Dalva, que é esposa do professor Cláudio Bonato. Vejam vocês o que o mundo faz de coisas maravilhosas nessa vida, né? Uniu os dois que fazem aniversário praticamente juntos. Um beijo grande para Dalva, para todos os filhos, filhas, netos, eles têm uma quantidade que eu nem sei dizer aqui de netos. Professor Bonato, leve esse abraço grande para a sua família. Um beijo da minha alegria, da minha satisfação, minha, da Ana, da Gabriela, de poder abraçá-lo aqui. Muito obrigado, Machado Filipe. Boa noite, telespectador. É isso que move a vida da gente, não é? É verdade. Dalva, 51 anos de namoro, 51 anos de companheirismo, 51 anos de respeito mútuo, de amor eterno. Muito obrigado por estar ao meu lado todo esse tempo, Dalva. Tu és a companheira que eu não poderia ter outra melhor. É verdade. Estou obrigado por essa convivência, pelos nossos filhos, pelos nossos cinco netos, a Constanza, o Vicenzo, a Pietra, o Theo e o Tomás. Eu sou muito feliz e isso tudo, a maioria dessa felicidade depende exclusivamente de ti, Dalva. Muito obrigado por ser esse esteio na família e esse alicerce que todos nós nos envasamos. Obrigado, feliz aniversário, que Deus te ilumine ainda por muitos anos. E a doutora Dalva é uma poetisa de marca maior. Eu sei porque eu tenho os livros dela maravilhosos. É isso aí, Machado. Professor Bonato, vamos deixar a emoção toda que nós sentimos hoje. Vamos para as perguntas. E vamos para as perguntas. Vamos lá, tem muitas. Tem muitas. E nós ainda temos uma homenagem para fazer no final do programa. É, é isso aí. Porque esse aqui é o último antes do recesso. É isto. A dona Maria aqui de Porto Alegre diz o seguinte, professor Bonato. Minha pergunta é para o professor Cláudio Bonato. Opa. Aluguei uma loja em maio desse ano, mas com o passar do tempo descobrimos que há infiltração de água, de água da chuva no teto de quase toda a loja. Nas primeiras vezes me mandaram consertar. Fizeram uma meia sola, diz aqui. Mas já as duas últimas vezes que reclamei, não tomaram providências. Estou pensando em entregar a loja porque minhas mercadorias estão em risco. Mas no contrato tem uma cláusula que diz que se eu entregar a loja antes do término do dito contrato, terei que pagar três meses de aluguel como multa. O que posso fazer? Aguardo ansiosa pela resposta. PS, eu adoro o professor. Muito obrigado, Maria. Essas relações, elas não são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, Maria. Entretanto, são reguladas pela lei do inquilinato, a 8245, que é uma excelente lei também, das melhores que eu conheço, Maria. E quem está descumprindo o contrato é o locador, porque o locador tem que manter o imóvel em condições, você loca um imóvel para um estabelecimento comercial, que até tem aí aplicação da lei de luvas junto, por causa do ponto comercial. A Maria loca, então, e está chovendo dentro, estragando as suas mercadorias. Ela pede providências e fazem lá, como ela diz, uma meia sola e que não resolve. Quem é que está descumprindo o contrato, telespectador? O locador. Maria, procura um bom advogado aí, se for até 20 salários mínimos, nem precisa. No Juizado de Pequenas Causas, hoje conhecido como Juizado Especial Cível, aí de Guaíba, é Guaíba, né? Ela é de Porto Alegre. Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, ótimo, aqui o Juizado, lá em Guaíba também, mas aqui, nos bairros, temos aqui o Alto Petrópolis, ali no quarto distrito, no Partenon, lá na Restinga, no Cristal, ali na Tristeza, que eles chamam. Então, Maria, procure e entre com uma ação judicial contra ele, para você não pagar essa multa, ou pelo menos, que ele conserte para que você continue. Agora, você vai entregar e ainda tem que pagar multa pelo descumprimento do contrato, por causa dele? Não. O direito está do seu lado, viu, Maria? Temos uma outra telespectadora aqui de Porto Alegre, que é a dona Luciana. Ela diz que é organizadora de eventos e trabalha no ramo há oito anos. Fui contratada, ela diz que tem uma microempresa, para organizar uma festa de final de ano para uma empresa. Depois que assinamos o contrato, procurei fornecedores de salgadinhos, doces, bebidas, música e local. Para cada fornecedor, eu fui obrigada a dar um sinal como garantia. Quando estive na empresa para solicitar um adiantamento, fui informada de que a festa havia sido cancelada. E me ofereceram, como indenização, um valor muito abaixo do que eu realmente gastei. Quero saber o que eu devo fazer. É, vejo como é que é, como é que são as coisas. A Luciana me contrata, uma empresa dessas aí, de locação de casas de festas, a empresa provavelmente não ofereça os salgadinhos, ela contrata, dá sinal, paga e aí a empresa, não, está cancelada a festa. De que jeito? E agora o prejuízo que eu tive? E se é um casamento? E se é um casamento? Não, está cancelado, vou recepcionar os convidados aonde? Mas o que é isso? Não é assim que as coisas funcionam. Luciana, olha isso aqui, no meu modo de entender, pelo que você narra, cabe até dando moral, Luciana. Você provavelmente tenha que ter saído às pressas para arrumar um outro local, que às vezes na própria pressa não é um local tão bom quanto aquele que você projetou, esses custos todos, Luciana, eles têm que lhe indenizar, sim. Procure, ou se não quiser indenizar por livre e espontânea vontade, entra com uma ação judicial contra eles, tá? Minha amiga, procura um bom advogado aí, entra com uma ação contra eles, pedindo inclusive dano moral. Você tem um contrato? Não pode o contrato ser rescindido unilateralmente, está bem, minha amiga? Quero dar um aviso para o Newton aqui de Porto Alegre, primeiro, eu quero agradecer a preocupação dele com o programa, com os horários do programa, essa coisa toda, e dizer para ele que às vezes a gente usa um pouquinho do espaço no começo do programa para esclarecer algumas dúvidas, para fazer algumas homenagens, mas isso é esporádica mesmo, tá bom, Newton? Siga no nosso programa aí que você nos dá uma alegria muito grande. O Alexandre mora aqui em Porto Alegre e diz o seguinte, professor Cláudio Bonato, Minha avó tem um plano de saúde há mais de 10 anos, seu médico assistente indicou um tratamento necessário para a sua melhor qualidade de vida. Acontece que o plano de saúde se nega a cobrir o tratamento, alegando que o mesmo não faz parte do rol da ANS. Ele quer saber se eles podem fazer isso. Se não consta do rol da ANS, Alexandre, e em tese, em princípio, o plano de saúde está com a razão, tá? Porque ele está lá no contrato. Nós ofertamos todos os procedimentos médicos hospitalares constantes do rol da Agência Nacional de Saúde Parlamentar. Agora, tem que dar uma olhada, Alexandre, eu gosto muito de citar isso, já citei nesse programa e cito muito, em sala de aula principalmente. O caso concreto, ele vai na frente da regulação, ele corre na frente, a lei está sempre correndo atrás do caso concreto. O caso concreto acontece, opa, não tem lei que regule isso, aí se faz uma lei para regular dali para frente. Ou seja, o caso concreto é extraordinário. Então, Alexandre, você tem que se orientar com um bom jurista, um bom advogado para ver se esse caso concreto não se enquadra nessa situação, em que há uma situação similar à que a sua parente tem, que a Agência Nacional de Saúde Parlamentar regule. Então, você tem que pegar uma pessoa especializada nisto para lhe dizer exatamente no seu caso concreto se o seu familiar tem ou não razão. Em tese, o plano de saúde tem razão, mas poderá não ter, examinando o caso concreto. Porque daqui a pouco é uma doença oncológica e que genericamente está, especificamente não está, e aí entrando em juízo, o juízo vai mandar fazer, porque mais importante que a lei é a vida. A dona Adriana Pinheiro, ela mora aqui em Porto Alegre, ela disse que comprou um liquidificador, mas acabou pagando dois liquidificadores, na nota fiscal, e ela disse que pagou, sem se dar conta. Ela disse que só se deu conta ontem, e a compra foi feita no dia 24 de novembro, ontem já faz alguns dias, porque essa pergunta ficou aqui da outra semana. Fui reclamar e disseram que já faz tempo demais, e ela quer saber o que ela pode fazer, professor Bonato. Já foi feito, mas ela pagou dois e levou um, porque senão nós estaríamos reclamando que pagou dois e levou dois. Mas o que é isso? Vai falar com o gerente, Adriana. E outra coisa que esse atendente aí quer fazer essa loja quebrar. Adriana nunca mais vai nessa loja, vai falar para todos os amigos, não vamos lá. Os caras vendem gato por lebre, eu comprei um liquidificador, me cobraram dois e me entregaram um. Mas o que é isso? Vai falar com o gerente. Se eles não devolverem, entra no juizado especial cível contra eles, Adriana, que você vai ganhar. Ora, comprou um, pagou dois. Mas o que é isso? Aí você pode dizer uma coisa, acontece cada um. Vai falar com o gerente, tá, Adriana? Mas acontece o seguinte, que ela comprou novembro já faz muito tempo. Mas e aí? Grande coisa. Tá? É 90 dias que tem o direito de reclamar, é um bem durável, tá? Você pode reclamar em até 90 dias. Novembro, dezembro, já faz 90? Claro que não. Como se diz lá no interior, grandes coisas, né? É, 26 inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, Adriana, você tem 90 dias pra reclamar, tá? A dona Solange mora na cidade de Igrejinha, ela é divorciada e tem uma filha adolescente que recebe uma boa mesada mensal do pai. Agora ela quer fazer um financiamento e foi até a loja e o gerente informou que ela será responsável pelo que ela assumir. E caso a filha dela não pague, a dona Solange é quem terá que pagar. Ela quer saber se isso é verdade. É verdade. Se você aceitar, o que estão querendo, Solange, é que você seja aval. Você seja avalista da sua filha. Porque, olha aqui, eu recebi uma mesada do pai, não significa que ela tenha uma renda fixa, porque daqui a pouco o pai diz, não vou dar mais a mesada. Mesada não é uma relação, por exemplo, a carteira de trabalho que você apresenta é comprar a renda. Por isso que lá a loja, Solange, eles querem que você seja avalista. Se você não quiser, vai na outra loja, tá? Porque ninguém é obrigado a vender a crédito, sabe, Solange? Ninguém é obrigado a vender a crédito, vende se quiser. Eles não podem discriminar, mas ele tá querendo garantia. Se você não quer ser aval da sua filha, ele vai dizer, então eu não vendo pra sua filha e ele não é obrigado a vender a crédito. Tá bem, meu amigo? E Deus queira que não aconteça, mas vamos que o pai da menina faleça. Não tem mais mesada. Não tem garantia pra loja. Por isso que eles estão querendo que você seja o aval. Se a sua filha não conseguir pagar, você vai pagar. É assim que funciona a coisa. O Pedro, que mora na cidade de Eldorado do Sul, ele diz que contratou um plano de saúde com carência de 90 dias para atendimento cirúrgico. Agora ele precisa fazer uma cirurgia de coluna. E o plano se nega a pagar, alegando que esse tipo de procedimento só pode ser feito depois de um ano de carência. Ele quer saber o que ele deve fazer. Não. Mas se deram 90 dias de carência para emergência, urgência, emergência. Cirurgia. Isso aí já é questionável, porque urgência, emergência, pelo que eu conheço e eu sou diretor, sou presidente da Fundação de Assistência de Saúde do Ministério Público, 24 horas para urgência, emergência. Aí você aceitou os 90 dias, agora já passaram os 90 dias, você vai fazer uma cirurgia. Entre juízo contra o plano, Pedro, você vai ganhar. Está entendendo? O juiz vai antecipar a tutela, você vai fazer a cirurgia e o plano vai ter que pagar. Não, não. E reclame contra o plano também, Pedro. Na ANS. Na ANS. Aqui na Rua dos Andradas. Não é no edifício Santa Cruz, é naquele outro lado ali. Eu vi na... Entra lá no site da ANS. Está sucursal em Porto Alegre. É na Andradas. Não é no edifício Santa Cruz, é no edifício do lado. Olha aqui, professor Bonato, uma consumidora que não se identificou, ela pediu para não se identificar, ela mora em Santa Cruz do Sul. Ela disse que é cliente há mais de cinco anos de uma operadora de telefonia. E a cada ano eles dão desconto sobre o valor que pago. Em agosto deste ano pagava R$ 89,90 e queria cancelar. Aí deram um desconto, passou para R$ 69,90. Em dezembro fui pagar e queria cancelar novamente. Eles disseram que eu teria que pagar uma multa de cento e poucos reais. Devo pagar ou o que faço? Ela agradece e diz que sempre acompanha os programas. A telespectadora anônima tem que examinar o contrato porque, às vezes, tem aquelas cláusulas de fidelidade, eles lhe dão esse desconto desde que você seja fiel, por isso, contrato de fidelidade, por um ano. E estabelece que se você romper com o contrato antes de um ano, que tem uma multa, uma cláusula penal. Eu já disse nesse programa que a cláusula penal, ela não pode exceder a 10% do valor do contrato. Agora, veja, o contrato é de trato sucessivo. Você pagou a primeira, já é sobre R$ 11,00. Pagou a segunda, é sobre R$ 10,00. Pagou a terceira, é sobre R$ 9,00. Pagou a quarta, é sobre R$ 8,00, vai diminuindo, é 10%. Pelo jeito falta só uma, então é 10% daquela uma. Então, se é R$ 69,00, vai pagar R$ 6,90, que é o máximo que a lei permite, 10% do valor do contrato, remanescente. Não vai pagar multa pelo que já pagou. Tem o que falta pagar, para rescindir o contrato. Entendeste? Então, telespectadora anônima, me parece que você está com razão aí, mas tem que dar uma olhada no contrato e eu não tenho acesso ao contrato. Vê a cláusula de fidelidade lá, qual é o prazo? Acho que é um ano, que eles sempre fazem por um ano. Tá, meu amigo? Qualquer dúvida, ligue para cá novamente, que a gente tenta esclarecer. O Marino mora na cidade de Nova Prata e olha aqui que interessante. Que beleza de cidade. Fui lá agora o mês passado. É, é uma maravilha. Ele paga o consórcio de uma casa faz três anos. Agora fui sorteado para receber o imóvel, mas a administradora do consórcio exige que eu apresente um avalista para me entregar a casa. Ele quer saber se o administrador do consórcio pode fazer isso. Ah, mas avalista, acho que quando a gente... Não, mas pare um pouquinho, acho que não. Você tem que falar, Marino, ligue para o Banco Central, que o Banco Central é que é o fiscal dos consórcios de automóveis, de imóveis, Banco Central do Brasil. É o fiscal. Olha, é novidade para mim isso quando entro. Pois, exatamente, as pessoas entram em consórcio. Porque a casa, Machado, ela vai ficar hipotecada ao grupo. Se o Marino não pagar, essa casa volta para o grupo. Então, para quem é avalista? Está entendendo? Ela fica hipotecada, fica registrada a hipoteca em nome do grupo. Eu acho que não pode ter duas garantias, não, Marino. Essa agência de consórcio não está com a razão em tese. Marino, vá falar com ela, você vai ficar a casa. Vocês vão me entregar a hipotecada? Se eu deixar que pagar, volta para o grupo. O que vocês querem com a aval? Por que não me disseram quando eu entrei que eu procuraria outra? No meu modo de entender, está errado, tá, Marino? Com dúvidas, procure o Banco Central, lá no site deles, tá? Preço um excelente serviço de fiscalização das agências de consórcio. Olha aqui, professor Bonato, a dona Patrícia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que ela é separada e tem um filho deficiente que utiliza a cadeira de rodas para se locomover. O filho dela tem 11 anos e não consegue andar. Isso é. Fui ao banco para pagar uma conta e o guarda, além de revistar meu filho, disse que só seríamos atendidos no hall de entrada do estabelecimento. Depois de uma hora de espera, fomos atendidos com muita má vontade por parte de um funcionário. Ela quer saber se ela deve entrar com um pedido de dano moral. Deve. Deve entrar, Patrícia, porque isso é um absurdo. O constrangimento que faz a uma criança de 11 anos portadora de necessidades especiais. Que falta de gerenciamento desse estabelecimento bancário. Se eu sou gerente, eu vou lá, pego essa criança no colo e levo lá para dentro a agência. Mas que horror! Entre com uma ação, sim, porque você vai pedir para o juiz requisitar as fitas que vão ver o seu filho submetido, inclusive represente na promotoria da criança e do adolescente, porque isso não pode acontecer, Patrícia. Isso é uma aberração. Entre sim, não por você, em nome do seu filho, contra esse estabelecimento bancário. Porque não pode constranger uma criança, nenhuma criança, ainda mais necessitando de necessidades especiais. Entre sim, Patrícia, com uma ação judicial contra esse estabelecimento financeiro para nós acabarmos com isto. Porque uma criança não pode ser constrangida. Eu já vi pessoas ficarem de cuecas naquelas portas rotatórias. Entre sim, Patrícia, procure um bom advogado e entre com uma ação judicial. Você vai ganhar. Tenho certeza que o seu filho vai ganhar. O Nelson... Tem cada coisa, né? Mas que horror, Machado. Mas no século 21, Machado Filho. Se eu chego com um filho meu de 11 anos na porta, um banco, e o guarda diz, eu vou ter que revistar seu filho? Seu torno, eu sou capaz de não tirar um guarda? Mas que horror! Isso é um horror. Mas que isso? Eu fico... Quando se trata de criança, eu sempre digo... E ainda mais portadora de necessidades especiais, Machado. De certo, queria que ela deixasse o filho em casa. É. Tem gente que não tem condições de cuidar das crianças e anda junto. Se ela não teria levado o filho ao banco. A gente coloca elevador em ônibus, faz tudo quanto é calçada para as crianças e quem tem essas necessidades especiais conseguirem andar, se locomover, aí chega num banco... Não, aqui não pode entrar. É. É. Não, e revistar uma criança. Que coisa! Mas que coisa! É uma metralhadora! É. Não, eu vou dizer uma coisa, eu não entendo mais nada. O Nelson mora na cidade de São Leopoldo. Ele fez o financiamento de um veículo em 36 prestações. Para pagar tudo em tempo menor, ele foi ao banco para pagar a primeira e a última parcela. Mas o desconto oferecido foi mínimo. Como se sabe que as taxas de juros cobradas e financiamentos normalmente são abusivas, posso exigir um desconto maior ou acionar a justiça? O código diz que lá, se você quiser antecipar, todo aquele juro projetado, e o juro projetado para a última é maior do que o juro projetado para a primeira, é óbvio, por causa do tempo, é assegurado ao consumidor, Nelson, 52 parágrafos segundo, a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Peça para um amigo seu contador fazer o cálculo. Isso aí tem programa de computador que calcula a mensalidade aqui com a gésima lá, com tudo que está no contrato, e aí você quer pagar agora, tira tudo aquilo que está projetado. E aí você vai verificar. E se tiver errado, vá lá falar com o gerente. Se ele não quiser lhe dar o desconto que o quadro de defesa do consumidor lhe faculta, entra com uma ação judicial contra eles. É assim que a gente vive em regime democrático. Fazer com que a lei seja aplicada ao caso concreto. E só o juiz pode fazer isso, tá, Nelson? Beleza de pergunta, viu, meu amigo? Professor, tem uma pergunta aqui do Jocely. Sim. Ele diz o seguinte, boa noite, meu plano de saúde teve reajuste de 21%. Ele quer saber se isso é correto. Olha, Jocely, em tese, não. Porque a Agência Nacional de Saúde, no último ano agora, e eu aumentei o meu pelo valor máximo, 13,53. O que eu não posso dizer taxativamente que esteja errado, Jocely, porque daqui a pouco eu coincidiu o aumento de 13,53 com a sua mudança de faixa etária. E você não me diz isso aqui. Então daqui a pouco eu digo que o seu plano de saúde está errado e ele diz, não, mas incidiu a mudança de faixa etária com o aumento anual autorizado pela ANS. Mas se não houve mudança de faixa etária, Jocely, o plano não pode cobrar 21%. É 13,53 no máximo para os planos de saúde que fazem aniversário até maio agora próximo. Vou lhe fazer uma pergunta, vou lhe pedir bem ligeirinho, bem rápido, porque nós estamos no fim, né? Tá. O Vilmar de Porto Alegre gostaria de saber qual a responsabilidade de um estabelecimento que oferece estacionamento pago caso aconteça alguma coisa com o veículo estacionado no local. Toda a responsabilidade, toda a responsabilidade. Já tem até entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça, Vilmar. Você deixou o seu automóvel, você depositou o seu automóvel lá no estacionamento e o depositário é totalmente responsável, tá? Se arranhar o seu carro, se qualquer coisa que aconteça no seu carro, ele tem que lhe indenizar. Ah, não querem indenizar ação judicial neles, tá, Vilmar? Você vai ganhando. Ah. Professor Cláudio Bonato, nós estamos chegando ao final do programa que, hoje, coincidentemente, é o último antes do nosso recesso das nossas justas e merecidas férias, né? Antes do Natal, antes do Ano Novo, antes de qualquer coisa, nós não vamos nos ver, porque não estaremos aqui tendo o prazer de conversar com os nossos telespectadores. Então, eu quero lhe desejar ao senhor, à dona Dalva, aos amigos, aos filhos, netos... Muito obrigado, Machado Filho. O melhor Natal do mundo. Muito obrigado. E que esse melhor Natal do mundo esteja presente todos os dias na sua vida em 2018. Muito obrigado. Obrigado, Machado Filho. Também retribuo à Ana e à Gabriela que você também, Machado, tenha um excelente Natal, um excelente ano e esteja sempre aqui como âncora deste programa de tanta importância que tem na vida da população do Rio Grande do Sul. Você é o âncora de programa que todos nós merecemos. Muito obrigado. Parabéns, sucesso e um ótimo ano 2018. Também aos telespectadores, ótimo Natal, um ótimo ano novo. Nós vamos fazer o Brasil que nós estamos merecendo há muito tempo. Muito obrigado. Eu quero aproveitar também e deixar um Feliz Natal aos nossos telespectadores. do Consumidor em pauta, né? Direito do Consumidor. E lembrar a vocês que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui. Seis e meio. O programa amanhã vai ser um pouquinho diferente. Direito do Trabalho, eu vou trazer os três advogados que trabalham comigo aqui no Direito do Trabalho. O doutor Marcelo Armigliato de Jesus, o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim estarão comigo aqui falando sobre Direito do Trabalho. Tá bom? Então vocês são nossos convidados especiais. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti